O que é que você tá aqui? Deixa eu fazer uma onda. Não chora, é eu. Deixa eu fazer mais aqui, ó. A tia vai fazer foto, meu filho, aqui. Vem cá. Deixa eu tirar. Não, tem que tirar o cabelo. Mostra a câmera pra mãe. Ai, meu Deus. Você vai filmar, hein? Cadê a dancinha? Tiriririm, tiriririm. Cadê a dancinha? Cadê a dancinha desse menino? Dança o pompom de queijo pra tia. Dança, dança. Cadê a dancinha? Ai, deixa eu ver se eu não, meu filho. Você tá filmando, a tia? Sim.